Então, boa noite, Hare Krishna, com todas as glórias, os devotos reunidos, se não houver lugar aí para sentar, por favor, sentem no chão, que os devotos de Krishna são assim, a abundância, é o que não falta, o pessoal do plano astral está todo presente, então hoje nós vamos ler um verso do Baja Govinda, Baja Govinda, que foi um livro escrito por Shankaracharya, e é uma pequena parte onde esse ser chamado Shankaracharya, que era uma encarnação do Sr. Shiva, que veio a pedido do Sr. Krishna para pregar o impersonalismo aqui no mundo material, para confundir um pouco a humanidade, que estava muito desvirtuada, estava assim, seguindo muitas regras e esquecendo de Deus, então Krishna teve que reestruturar todo o conhecimento espiritual, e essa enganação foi uma forma de restituir a consciência das pessoas, fazendo que elas pensassem em Krishna como o Brahman, como o impersonalismo, mas mesmo assim, o Sr. Shiva é tão devoto, ele é o maior devoto de Krishna, o Sr. Shiva, ele é o devoto mais avançado aqui no mundo material, mesmo assim, nesse Baja Govinda, ele não conseguiu se conter e acabou glorificando Krishna. Então nós vamos ler um dos versos aqui, que se chama Perdendo-se de Verdadeiro Amor, no capítulo 7. Então, por favor, repitam comigo, a infância é perdida em brincadeiras. A juventude se perde no apego à mulher, ou ao homem, né? A velhice transcorre pensando-se em muitas coisas passadas. Ai que pena, não há quem almeje perder-se na alma suprema. A infância é perdida em brincadeiras, a juventude se perde no apego ao sexo oposto, a velhice se transcorre pensando-se em muitas coisas passadas. Ai que pena, quase não há quem almeje perder-se na alma suprema. Namão Vishnupadaya, Krishna, Pristaya, Bhutale, Sri Mathe, Bhaktivedanta, Swamini, Namine, Namaste, Sarasvata, Devin, Gouravani, Pracharinini, Vixecha, Shunia, Vadi, Pachachá, Deshaparani. O homem é Guiana, Timirandasi, Guiana, Dhyana, Shara. O Alacayote é de Choro-Miritana, Dhyana, Atajma, Sri Guravani, Namaha. Vandeirão Sri Guru, Sri Jutapada, Kamalao Sri Gurum, Vishnu, Namistya. Sri Rupam, Sagrajatam, Saragana, Aragunata, Vitaum, Tan Sajivam. Sadweytam, Savadutam, Parijanapari. Entrei nisso. Esse verso glorifica aos Gurus, depois glorifica aos Seis Guswamis, as duas Gurus, a Lalita e Vishaka e Irada e Krishna. Acho que eu entrei na viagem. Então deixa o Sansu falar. Todas as glórias sendo preocupadas. Jaya, Shri Rupam. No Bhagavad Gita, Krishna explica que em consciência material, uma pessoa é incapaz de desfrutar verdadeiramente da vida. Hoje eu queria até, se tem a ver com esse verso, mas não tem, né? que eu tava, eu sou responsável por molhar as plantas, né? Geralmente, tadinhas. Aí tem tantas coisas pra fazer que às vezes, ou não tem e esquecem realmente das plantas. E aí, curiosamente, quando eu fui regar a planta, eu vi lá o boldo, né? Nós temos um boldo, então assim, tava praticamente morto, né? Assim, uma semana sem botar uma aguinha nele, né? Eu passo, eu falo, tem que molhar ele. E aí, eu, né? Você fica sentido assim, né? Assim, poxa, eu não dei, a planta coitada, ela não tem perna pra andar, não tem boca pra pedir. E você sabe que ela sobrevive de água e a nossa função, né? Como mais avançada, ou mais bem capacitada, é fazer isso e essa caridade. Isso é serviço, né? O ser humano deve servir a todos os reinos. E daí, nesse pensamento, peguei água, assim, com todo amor, assim, botei, pedindo desculpa, né? Pela minha negligência. E daí, aquele pouquinho de água não bastou muito, né? Mas ela devia estar sofrendo muito, nesse tempo que eu deixei de botar água. E daí, ela ficou toda feliz, imediatamente, né? No outro dia, ela tava toda encorpada, né? Ficou um pouquinho de nada de água. Aí, me veio à mente, né? Essa coisa assim, às vezes, nós... Nós não, né? Os devotos também passam, assim, por causa de um tempinho de nada, sem pensar em Krishna, sem cantar japa, sem ler o Bainuva Gita. Naturalmente, a alma dá aquela murchada, né? Dá aquela murchada. Então, a quarta-feira, às vezes, é essa tentativa de regar, né? Cada um, pra que a nossa planta do serviço devocional, da lembrança, né? Receber esse pouquinho de água, né? Do amor, da lembrança de Deus, que vai fazer com que a gente se estimule novamente, a alma fique, opa, já tava me esquecendo, né? Ainda bem que você veio aqui. Então, a característica, assim, real dos devotos, de um devoto puro, é que ele tem esse sentimento de que ele realmente quer sempre estar regando, né? As almas que estão completamente murchas aqui, apagadas nesse mundo material. Então, me veio esse exemplo, né? E falando aqui, esse pedaço aqui da explicação do verso, que fala que a pessoa, em consciência material, ela é incapaz de desfrutar verdadeiramente a vida. Então, a plantinha, enquanto ela tava lá, vamos dizer, tinha todos os elementos, né? A terra, sei lá, o ar, o que for, vamos dizer que eram os elementos materiais. E daí ela tava, né? Ela não conseguia desfrutar. Todo mundo passava, oi, que linda, que bonita, mas ninguém dá água pras plantas, né? Elogia, ah, que você é maravilhoso, você é um cara intelectual, você tem muito dinheiro, você é um cara bonito, mas falta água. Todo mundo vai acabar murchando, né? Então, não adianta você querer desfrutar materialmente sem, você tem que receber essa água do Espírito. A partir do momento que você bota essa água, né? É como Jesus fala, você vai ter a vida eterna, né? Quem beber da água do mundo vai morrer de sede. Mas quem beber dessa água que eu te dou, né? Que é um devoto puro, dando a água, realmente, do amor energizada pela devoção, assim como faz a pessoa cantar o nome de Deus, isso vai fazer a planta da alma, né? Ficar, assim, maravilhosamente receptiva mais aos raios do sol, né? Ao carinho astral das pessoas que passam ali. Assim me ver esse exemplo. Então, não adianta você querer desfrutar dessa vida. A alma, ela é, tá falando aqui, ela é incapaz, entendeu? A alma não consegue, essa dimensão do mundo material não está, né? Como falam aí, sim, de qua non com a alma. Não está em relação proporcional com a alma. Aí, dia a dia, a gente acorda e fala assim, o que eu vou fazer e faz isso. E quanto mais você entra na vida espiritual, mais você vai vendo essa sua incapacidade. Você vai vendo que o prazer da matéria, ele é muito rápido, muito relativo. E isso cansa a alma. Porque a alma quer uma coisa que, pelo menos, faça ela estar em paz. Então, já viu quantas vezes a gente acorda de manhã e parece que o dia é longo, né? Ou que você tem que, sei lá, parece que está faltando alguma coisa. E está tudo bem, você não está doente, você tem dinheiro, você tem tudo. E aí, o que acontece? A mente fala assim, não, rapaz, é porque você tem que desfrutar mais. Tem que desfrutar mais. E o cara fica muito louco. Se ele tem muito dinheiro, ele começa a gastar muito, muito. E o outro, que tem muita energia sexual, quer também desfrutar de muitas mulheres. E no final, no final você não vai estar satisfeito. Esse verso aqui tem muito a ver com isso, que durante a vida toda da gente, todas as fases, a gente vai levando, tentando desfrutar dentro dos estágios respectivos, né? Infância, juventude, maturidade, velhice. E cada um sempre está fazendo as mesmas coisas, dentro do que secularmente é chamado prazer, pros estágios de vida, mas você não sente nada. Você está repetindo, vida após vida, os estágios de infância, aí brincar, né? Mas a criança, quando ela está criança, ela quer ser jovem. Quando ela é jovem, ela quer ser adulto. Quando ela é adulto, fala assim, ah, eu queria ser criança. Aí quando o cara está velho, ele quer ser jovem. E quando o cara é jovem, fala, ah, eu queria ter a sabedoria do velho. Aí ninguém, não tem experiência nenhuma na vida, né? Tem uma brincadeira de que fala assim, que quando você é jovem, você tem saúde, tem energia, tem tempo, tem saúde, mas não tem dinheiro. Quando você é jovem, você começa a trabalhar. É, uma idade madura, você tem dinheiro, tem saúde, mas não tem tempo. Não tem tempo. E quando você é velho, você tem tempo, tem dinheiro, mas não tem saúde. É a sabedoria da vida. Ou seja, você vai continuar sempre faltando uma coisa. Aí é o lance de não conseguir desfrutar. Sempre vai se lamentar. Não consegue desfrutar. Não desfruta de maneira nenhuma. E está mais ou menos por aí. Isso que é a ideia, é tirar a ilusão. É a plantinha lá fora querer viver sem água. Você não quer água mais não. Eu vou conseguir. É, é engraçado que você está naquela primeira parte ainda. Você continuou sem dinheiro até hoje, né? Eu envelheci. Gente, peraí, peraí que está gravando. Vamos lá. Olha só. Então, a ideia é que não adianta a planta rejeitar a água. Não adianta você querer rejeitar o conhecimento espiritual ou achar que você precisa de uma instância superior que venha te regar sempre. Porque a pessoa sempre acha que ela vai conseguir tudo. Então, ela tem que depender da misericórdia de um agente superior da existência, seja qual for o agente que tenha maior capacidade, seja anjo, arcanjo, mestre espiritual, até mesmo Deus. Vamos dizer assim, você tem que depender de uma vibração de qualidade superior que é inerente a algum ser para que ele transmita isso para você. Então, você tem que abrir o coração, deixar o orgulho de lado, ser um pouquinho mais humilde e aceitar o conhecimento. Como a gente está tentando falar aqui, nesses versos, no Bhagavad Gita, porque senão a gente vai murchar. A gente vai ficar feio. Então, devido, então a gente é incapaz de desfrutar verdadeiramente da vida. Ou a pessoa vive a se lamentar pelo que perdeu, ou permanece desejando o que ainda não obteve. Esse é o resumo da vida material. Vida material significa uma vida de lamentação e ansiedade. Ou você está reclamando porque perdeu, ou você está sempre reclamando também porque não tem o que você quer, o que você deseja. Essa é a história da vida material. Todo dia você acorda. Eu estava agora desejando uma maquininha fotográfica. Enquanto eu não consegui, eu estava me lamentando. Poxa, aquela câmera assim, poxa, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Consegui, agora passou 20 minutos, eu já acho que estou querendo uma câmera, uma câmera, né? Lógico que eu estava pensando para filmar ou bater foto para a Cristina também, né? Mas é assim, né?